Eita! Oi gente linda, tudo bom pessoal? No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês as metas de 2017 Se eu realizei, gente, eu tô aqui com o celular já com o vídeo aqui E eu vou colocar o vídeo pra me assistir Eu não me lembro mais o que que eu pedi de meta Eu me lembro de algumas caguinhas, sabe? Mas eu vou botar... Oi, tô falando Ficou na tiradora, falei que eu vou te falar de final Gente, eu tô em pézinha Pra dar mais moral no vídeo Mas enfim, gente, eu vou botar aqui o vídeo das metas de 2017 Pra ver as coisas que eu fiz na minha vida O que que eu fiz, o que que eu não fiz O que é que ficou por isso mesmo E lógico, gente, que no início do ano que vem Em 2018 eu vou fazer outro videozinho E eu espero que eu não repita muitas coisas daqui, né, gente? Porque espero ter feito Bom! Ah, não posso me esquecer Se tu não é inscrito no canal Te inscreve aqui abaixo Ativa o sininho nas notificações Porque assim tu recebe todos os vídeos aqui do canal Os vídeos tão muito bons Tão melhorando cada vez mais Te inscreve, que tá legal Ah, dá também o like no vídeo Se tu gosta desse tipo de vídeo Se tu gosta de beleza Porque a gente dá muitos vídeos de beleza também aqui no canal, tá, gente? Então vamos lá Vou botar o vídeo aqui pra gente ver Eu vou deixar o link do vídeo aqui abaixo pra vocês verem, tá, gente? Oi, gente, linda! Tudo bem, meus amores? Então, gente, no vídeo de hoje Eu vim aqui falar pra vocês Sobre as minhas metas pra 2017, né? Eu sei que a gente já tá aí no final do mês de janeiro Mas eu não tive tempo de gravar esse vídeo Vou gravar agora, né? A gente ainda está em janeiro Então vamos lá, gente Eu estou usando todos os dias O meu bom diário, gente Que é muito lindo, muito fofo, tá? Olha que lindo, gente Isso daqui é sua manjinha Pra quem não sabe, tá? E aí, assim, gente Coisa mais amada Primeira meta É uma coisa que eu falei pra vocês No meu primeiro vídeo do canal Nossa! E não fiz aí no final disso Que é a minha faculdade Eu quero terminar Se Deus quiser ser a minha faculdade esse ano Quero terminar Gente, pra quem não sabe Eu tô... Gente, a faculdade Não, eu não terminei Mas eu fui lá, tá? Eu fui lá pra terminar Mas a gente tinha acabado Eu não tinha as cadeiras pra me fazer Não tinha turma disponível pra mim Então eu não consegui terminar Esse ano a faculdade Vai ficar pra janeiro do ano que vem Eu já deixei tudo marcadinho pra lá Então... Não fiz essa meta Não fiz, gente Infelizmente, não fiz Fazer um curso de maquiagem no Senac, gente Maquiador profissional, gente Gente, então O curso de maquiagem no Senac Eu adiei um pouquinho Porque eu não tenho curso nenhum Pra quem não sabe, tá? É por talento Mas... Foi me achando Não é, gente Eu aprendi no YouTube Assistindo tutoriais de maquiagem No YouTube Eu já contei essa história pra vocês Em outros vídeos Então, assim Assistindo e praticando Assistindo e praticando Foi assim que eu aprendi Todas as técnicas de maquiagem Que eu sei fazer hoje No meu rostinho E no dos clientes também E eu gosto muito Mas eu não sei se eu vou fazer curso de maquiagem Gente, eu não sei se eu quero isso ainda Porque eu já sei fazer maquiagem Eu já sou maquiadora Então eu não sei se seria interessante fazer o curso Não sei se eu vou dar prioridade pra isso agora Fazer aula de canto, gente A aula de canto, gente Também não fiz aula de canto Não deu tempo de eu fazer Eu tava trabalhando bastante Eu dei mais atenção pro YouTube E pro meu outro trabalho E aí não deu pra eu fazer aula de canto, infelizmente Mas essa meta vai continuar No ano que vem, tá, gente Pessoal, a gente ser tatu Ter um estilo de vida mais saudável Reeducação alimentar Gente, sério Essa daí tá dando certo, gente Eu tô mudando aos pouquinhos a minha alimentação Já emagreci, gente Pra vocês terem uma ideia Desse videozinho aqui pra hoje Como eu estou aqui Eu emagreci médio de 13, 14 quilos Tá, gente? Sim, eu emagreci tudo isso Parece mentira, né, gente? Nem deu pra dizer Quer dizer, não sei se dá pra dizer Acho que a minha cara tá mais redondinha Mas enfim, eu emagreci, gente Fiz reeducação alimentar Eu emagreci bastante Fiquei muito feliz, gente Porque eu tenho emagrecido Porque eu falei em outros vídeos Pra vocês também Que eu queria emagrecer Mas eu queria emagrecer Assim, dois, três meses Eu queria emagrecer O longo do ano devagarinho Pra não ficar flácida Pra não ficar muito molenga Muito esquisita Eu tinha muito medo Mas graças a Deus Eu consegui emagrecer Acho que vocês conseguem ver Pelo meu rosto, né? Gente, que tá mais fino Realmente nos vídeos Mas, pessoalmente, também dá pra ver As minhas calças ficaram Joelhudas, assim, grandes Eu perdi algumas calças minhas E ficaram na barriga também grande E aí eu já larguei de lado Já comprei outras E é isso aí, gente Eu ainda tô emagrecendo Eu tô muito feliz Porque era uma coisa que eu queria muito Pelo menos essa meta eu consegui Ser mais organizada Gente, isso aí é uma coisa difícil ainda pra mim Mas eu consegui arrumar aqui Na vez do meu quarto tem um mezanino Que tava cheio de tralha Cheio de bagunça Eu arrumei todo ele Tô transformando ele num closet E ele já tá super bonitinho O meu quarto aqui também tá bem limpinho Bem arrumadinho Então vamos dizer que eu tenho conseguido Essa meta também, gente Porque tava tudo bonitinho Tudo arrumadinho, limpinho Então, like pra mim 4 vídeos por semana Gente, eu ainda não consegui Porque eu tive muito problema A gente era trabalho Era sem internet Ficava sem internet Senão eu ficava doente Senão eu fiquei bastante doente Infelizmente E aí eu não consegui fazer 4 vídeos por semana Toda semana Mas eu pretendo no ano que vem Fazer uma agenda de vídeo Certinho com horário Tudo bonitinho Vamos ver se no ano que vem A gente consegue Então, todos felizes Fazer mais posts no blog, gente Isso é uma das dificuldades que eu tenho Fazer mais posts no blog, gente Sim, eu tô conseguindo, gente Tô fazendo muitos posts De dicas de comprinhas AliExpress Dicas de compra Lifestyle Tem dicas de beleza Nossa, tô fazendo vários posts legais No blog Eu vou deixar o link aqui Legais pra vocês verem Aqui no bloco de informações Também Estou pulando de alegria E é isso, gente As minhas metas Eu não fiz muita coisa Do que eu queria Fiz algumas coisinhas E outras eu mudei Mas é assim, gente Eu fiz esse vídeo mesmo Pra gente ver como a gente muda, né A cabeça da gente muda Os pensamentos mudam Além dos quilos De 14 quilos Mais magra que eu tô Eu me sinto, assim Mais sábia, sábia Eu... Sábia, sábia, sábia Sábia, sábia, sábia Eu me sinto, assim Mais experiente de vida Assim, muitas coisas aconteceram Esse ano E eu mudei bastante Meu ponto de vista De ver as coisas Eu acho que hoje, assim Pra o vídeo do ano passado Eu me sinto uma pessoa Muito mais autêntica E firme com as minhas escolhas E isso é muito bom Foi mudanças, assim Que aconteceram ao longo do ano Que me mudaram E hoje eu me sinto muito mais feliz Mas eu vou postar vídeo também Dando dicas pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gente, e vocês? Quais foram as metas Que vocês fizeram pra 2017? Não conseguiram cumprir? E as que conseguiram? Deixa aqui a parte nos comentários Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meio desafioso Porque eu quase não fiz nada Das minhas coisas Mas eu tô feliz mesmo assim, gente Se vocês me perguntarem ali Qual era o meu número de felicidade De 1 a 10 Eu ia dizer pra vocês Que era 3 ou 4 Porque eu não tava muito boa não Espiritualmente Não tava Mas se vocês me perguntarem hoje Eu vou dizer que é 9,5 8,5 Por aí Depende do dia Mas hoje eu tô muito mais feliz E muito mais Agradecida a Deus Pela minha vida É isso o vídeo, amores Eu espero que vocês tenham gostado E compartilha com as teus amigas Lá no Facebook Marca elas lá Sobre esse vídeo Pra ver o que elas não fizeram E dá o like Se tu não deu no início do vídeo E te inscreve Ativando no sininho As notificações Um beijo Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Tchau Gente linda Tchau 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 Tchau